Fala galerinha pobre rica, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô muito bem. Galerinha, o negócio é o seguinte. Eu postei lá no meu Instagram, vou deixar aqui em cima, se você não me segue, pra me seguir lá, beleza? Se você sabe qual é a diferença entre rico e milionário. O que é uma pessoa rica? O que é uma pessoa milionária? Só que, mediante essas duas diferenças, um detalhe mínimo pode fazer uma grande diferença. Tá, vamos lá. Antes de a gente começar a falar sobre isso, você tem que entender o que é renda ativa e renda passiva. O que é um ativo? O que é um passivo? Beleza? Tá, talvez, se esse vídeo ficar grande, vou fazer em duas partes. Essa sendo a parte número um, e logo a outra, a parte número dois, beleza? Pois bem, vamos falar de, primeiro, o que é um passivo, o que é um ativo. Um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Tira dinheiro do seu bolso, é passivo. E o ativo é tudo aquilo que coloca o dinheiro no seu bolso. Certo? Até aí tudo bem, né? Deu pra entender, belezinha. Quando se fala em renda, quando se fala em renda, também temos duas modalidades. Temos a renda ativa e temos a renda passiva. A renda passiva, ela não precisa que você esteja lá pra fazer dinheiro. Certo? Ponto. E a renda ativa, ela precisa que você esteja lá pra fazer o dinheiro. Um exemplo de sair a um comércio, tá? Você começou a vender alguma coisa, decidiu abrir o comércio. Beleza? Beleza. Só que, enquanto você não tem bastante funcionário, enquanto você não tá num patamar até maneiro, precisa que você esteja lá. Por quê? Porque se você precisar sair, o seu negócio não vai ser tocado. Não vai ter ninguém lá pra atender os clientes, entende? Então, essa é uma renda ativa. Agora, você compra uma casa, alugou, tá fazendo dinheiro todo mês. É uma renda passiva. Por quê? Porque não precisa que você esteja lá pra fazer o dinheiro. Basicamente é isso. Entendeu? Eu vou deixar esse vídeo aqui, porque eu quero que ele seja curto, porque senão vocês vão se enjoar de ver e não vai ficar tão maneiro. Beleza? Agora, continuo no canal e vou pra parte 2. Pra parte 2, beleza? Tamo junto.